Oi pessoal, hoje a gente está aqui em séries para mostrar uma semana depois o que foi feito em relação àquela enchente que praticamente destruiu essa parte da cidade que fica ao longo do córrego Água Limpa. Dá só uma olhada ali naquela casa ali atrás, a altura que ficou o barro, a altura que subiu o nível da água. Essa aqui é uma das casas que foi mais atingida pela enchente. Aqui a gente consegue ver como ela ficou destruída, a água chegou até a altura do telhado. Olha a quantidade de sujeira, de barro. Nessa casa aqui estavam oito crianças da mesma família, elas foram levadas para outro local. Aqui dentro da casa vocês percebem, olha só, não tem como nem entrar com a quantidade de barro. Aqui vocês percebem o quarto das crianças, um dos quartos, móveis todos perdidos. E aqui de fora, olha só, a marca de onde é que o córrego pegou, até onde ele subiu. Vocês verem o drama que essa família passou aqui no dia da chuva. Tudo isso porque o córrego Água Limpa, que passa aqui atrás, ele transbordou. Olha lá como é que está na ponte. Estava uma cachoeira na ponte. Estava uma cachoeira. Olha, caiu! A árvore caiu! Agora ficou para o mar. Aí eu fui embora. Inclusive a ponte que liga o bairro tropical ao centro, que fica bem aqui do lado da casa, ela desabou, olha só. Agora só tem uma passarela ali no meio que a prefeitura improvisou para não deixar o bairro ilhado. É esse córrego aqui, que agora está mansinho, está passando tranquilo aqui embaixo da ponte. A prefeitura organizou aqui essa passarela que está servindo para que os moradores não fiquem ilhados até que a ponte seja reconstruída.